Nesse vídeo, simplesmente, explora um novo simulador aqui do Roblox, que a gente tem que passar pelos mundos de anime, ficando mais forte, conseguindo patches pra nos ajudar e espadas melhores. Assista o vídeo até o final pra você conferir tudo e eu espero que vocês gostem. Bom, gente, estamos aqui com mais um vídeo. Estamos aqui nesse jogo chamado Clicker Fighting Simulator. Gente, aparentemente esse jogo é novo, tá? E eu vou tá testando ele aqui junto com vocês, beleza? Beleza? Inclusive, já vi que tá tendo Halloween Event, que eu já ganhei aqui algumas coisas por ficar online no jogo. Inclusive, é bem interessante. Pra conseguir vitória, eu preciso fazer o que, será, hein? Porque eu não faço a mínima ideia por enquanto, tá, galera? Mas estou vendo aqui que tem algumas coisas interessantes pra estar comprando. Poder. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem um spin de graça, né? Eu consegui fazer um primeiro aqui. Ganhei uma poção, beleza? Bora lá, outro spinzinho. O Pay Hero. Qual que será que é a chance, hein? 0.1 aqui falou, ó. É, provavelmente não vai vir, mas tudo bem. Ó, tem item UGC no jogo pra pegar. Eu só não sei. Como é que pega, né? Nossa, precisa disso aqui? 5 mil eggs. É, aparentemente precisa de muita coisa, né? Pra conseguir. Temos aqui alguns personagens, né, mano? Muita pelões, inclusive, pelo que eu vi. Tá, eu quero ir pro mundo de Halloween. Onde que eu vou pro mundo de Halloween aqui? Eita! Internet caiu. Beleza. E beleza, galera. Estou aqui de volta depois de um problema técnico aqui que tivemos. Ah, você elimina todos os inimigos. É 20 vitórias que dá. Ah! Entendi que legal, véi. Que no caso, eu preciso eliminar, tipo, literalmente todos. Ou um de cada, será? Opa! Galera, conseguimos alguma coisa aqui, ó. Algum personagem. Ah, é aura. Olha só que da hora. Eu consegui aqui na perna direita, olha. Nossa, que bacana, galera. Eu achei diferente. Ó, vamos eliminar esse daqui agora. Beleza, já foi. Ah, tem que realmente eliminar todos os NPCs aqui, tá, galera? Pelo que eu vi. Todos, todos mesmo. Opa! Conseguimos outra aura aqui, né? Pelo que eu vi. Ah, não. Evoluiu pro nível 2. Beleza. Deixa eu eliminar esse aqui agora. E só tem aquele ali da frente agora, né? Ativement. Já vou pegar mais sorte. E elimina esse daqui. Ó, eu acho que agora a gente vai ganhar vitória. Ah, não. Depois desse. E vamos conseguir nossas primeiras 20 vitórias, né, galera? Ó, conseguimos. Realmente. E resetou ali já, hein? Ou será que se eu vim aqui eliminar, ó? Um de cada. Calma aí. Deixa eu ver se eliminando um de cada dá certo também. Ó, nada. Beleza. Opa! Mais 20 vitórias aqui. Tá disponível. Ah, não tá não. Não tá não. Precisa realmente eliminar todos, tá, gente? Pelo que eu vi. Ah, galera. Olha, quando eu clico aqui no Halloween Event no UGC e você clica aqui, você meio que vai pro lugar, né, que tem essa loja de personagem. E aqui também é o lugar que você tem a chance de pegar o UGC. 100 doces é igual a 1 spin, gente. E tem 1% de chance de você conseguir. Tá? Pelo que eu entendi, esses doces a gente consegue jogando, né? Eu vou comprar aqui, vai. A gente vai ter 2 chances pra pegar esse UGC. Será que a gente pega, gente? Ia ser legal, né? Ia ser legal pegar um UGCzinho aqui. Ó, ó! Mentira! Ah... Nossa, me enganou, hein? Me enganou, hein? Ah, um heróizinho também seria legal. Mas, basicamente, agora a gente pode voltar. E com 60 vitórias a gente vai pro outro mundo, né? Porque aqui tem os patches também, gente. Eu vou girar aqui os patches, tá? Nossa, inclusive já tomei um spoiler aqui, né? Que veio o Mihawk, porque literalmente veio ele instantaneamente. Ó, já veio outro Mihawk, beleza. Eu tenho sorte em alguma coisa aqui? Deixa eu tá vendo, que se eu tiver, eu vou usar, ó, duas vezes vitória, duas vezes poder, duas vezes damage. Luck eu não tenho, mas eu vou comprar também. Aí, vamos ter todos os boosts, né? Vamos comprar a Luck aqui, que é o único que falta. Ué, aí, já foi direto, ativou direto, beleza. Vou comprar aqui outro personagem. Vai entender, galera. Eu consegui dois épicos, e aí quando eu comprei sorte, eu consegui um raro, né? Ou seja, eu tive azar comprando sorte. Olha, veio de novo ainda. Tá, vamos tentar eliminar aqui tudo o mais rápido possível agora, né? Ó, toma, já elimina também. Pior que tá sendo tudo ony hit agora, hein, galera? Tudo ony hit. Olha, até esse? Nossa, tamo forte mesmo, hein? Tamo forte. Ó, pega aqui as 20 vitórias. Beleza, vamos fazer de novo, né, gente? Vamos fazer de novo aqui. Starter Pack. Nossa, mas aí já veio um super-herói aqui de... Pior que vale a pena, hein? Pior que vale a pena. Vale muito a pena isso daqui. Acabei comprando já, galera, porque vinha muita poção. E deixa eu fazer uma equipe bash, só pra mim ver o negócio. É, gente, agora não teve jeito, mano. Agora não teve jeito, realmente. Vamos eliminar tudo com um hit e não vai ter nem muito o que ser feito, viu? Ó, tamo com 80 vitórias, então a gente já liberou essa outra área aqui. Que é uma área que a gente pode fazer a personagem Shine. Ó, a gente elimina tudo aqui com apenas um hit, né? Já pula pra cá, elimina também. E já pula pra cá e elimina também. Esses daqui são os últimos? Ou tem mais? Eu acho que tem mais, hein? É, vai ter mais, galera. Mas que também a gente elimina em apenas um hit. Pega aqui as vitórias. Ué, não foi todos? Nossa, velho, pior que só faltou um, gente. E esse autofight parece que a gente consegue de graça, né? Eita, voltou aqui, ó. Que inclusive faltou outro. Tem uns rebirths aqui que a gente pode estar fazendo com um poder. Auras. Consegui mais alguma? É, minha aura do primeiro mundo ali tá até que interessantinha. Ah, cada aura... Nossa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente pode equipar várias auras? Nossa, galera. Agora que eu entendi. A gente vai conseguindo aura aqui. E a gente pode ir escolhendo, né? O que a gente quer equipar, o que a gente não quer. Essa daqui da Movie Spirit, essa daqui da Dameja, ó. Interessante, interessante. Dá pra ficar com meio que um item de cada, né? De cada status também, se a gente quiser. Velocidade nesse jogo é muito bom, né? Pra gente eliminar os monstros aqui mais rápido. Os NPCs, na verdade. O problema é quando um ou outro aqui acaba faltando, né? Mas, ó, vamos fazer o clan aqui em tudo, literalmente. Deixa eu ver aqui na loja o que é que temos. É, temos as coisas pra usar, mas não vou usar agora. 1.200 vitórias pra ir pro próximo mundo, beleza. Oxi, galera. Pirate Hunter? Que é isso? Nossa, eu preciso eliminar 999 vezes. Esse daqui também. 250. Eita! Não, calma aí, calma aí. Tem o mais fácil aqui, né? Uma vez. Ué, gente, mas... Cadê o Pirate Hunter que eu não tô vendo? Não tô vendo Pirate Hunter nenhum aqui. Vamos ver de novo, né? Se eu acho algum Pirate Hunter. Eu tô tendo que ler até os NPCs aqui, mas não tem Pirate Hunter. É, não sei, gente, o que que é, não. Mas tem umas espadas diferentes ali. Ah, não é possível? Sempre falta um NPC, cara. Ué, nossa, é sempre aqui embaixo, ó. Se eu colocar nesse auto-fight aqui, será que não é melhor, galera? Eu vou colocar nesse auto-fight só pra ver como é que vai funcionar isso, tá? Inclusive, a gente pode equipar mais um personagem interessante. Ó, vou colocar aqui no auto-fight. Vamos ver como é que vai funcionar. Nossa, mas aí é meio lento, né? Ao mesmo tempo que é lento, não é? Oxi, teleporta mesmo? Que isso, teleporta. Teleporta, gente. Ah, assim fica mais fácil, né? Pior que assim fica bem mais fácil. Preciso nem fazer nada, já pega as vitórias aqui e já elimina. Bem rapidinho, inclusive. Tá, perfeito. Deixa eu ver aqui. Herói. Auras. A gente consegue equipar alguma coisa aqui? Oxi, não ganhei nada até agora. Diferente, né? Isso aqui é pra aumentar o rank. Beleza, basicamente é isso. Outro ativo, a gente pegou. Nível 4. Gente, inclusive, eu acho que mais uma vitória... Nossa, a gente já pode passar de mundo. Agora que eu vi... Eita, meus amigos. Já podemos passar de mundo faz um tempo. Ah, aqui tem um negócio de asa. Olha que legal, mano. Entendi. Isso é um boss que spawna a cada tempo. Ah, que legal, galera. Nossa, eu achei muito legal isso. Achei o máximo. Pirate Hunter. Start. Olha! Olha! Que da hora! A gente pode eliminar aqui, ó. Ah, mas é só 2 mil de dano que dá? A gente tem 5 minutos pra eliminar ele, gente. Eu não sei porque tá dando só 2 mil de dano, mas eu acho que é o máximo de dano que a gente consegue, né? Ah, inclusive agora que eu vi que ele ataca. Ele ataca, viu, gente? Toma cuidado. Mas, ó, conseguimos aqui eliminar ele. Ganhamos até poção, né? Essas coisas assim. Inclusive, agora a gente tem uma espada diferente. Olha só. Pode ter mais de uma espada. Que legal, véi. Tá, deixa eu ver quanto tempo que a gente precisa aqui, ó. Uma hora, gente. Uma hora pra poder esquipar. Quantos Robux quer pra esquipar? Nossa, 200. Mas legal, achei legal. Tem umas asas aqui bem bacanas, né? Inclusive, 2.600. Como que é pra conseguir? 2.600. Nossa, como é que consegue? Tem como conseguir isso daqui fácil, será? Ah, pior que tem, galera. Só é caro, mas dá. Tem que eliminar o Marcos, né? A cada 15 minutos parece que tem chance ele aparecer. Eu não sei quantas asas ele dá, né? Vamos pegar essa asa aqui de 500, gente? Eu não queria gastar muito, muito Robux nesse vídeo. Pior que tem essa aqui de 5 mil, hein? Olha, essa daqui é doida. Pior que... Vamos deixar pra um próximo vídeo, né? Na verdade, que aí a gente faz o gastando Robux infinito. Eu acho que fica mais interessante também. Ó, já vou pegar aqui uns pets diferentes. Tá certo que... Bom, o nosso Naruto aqui, né? Vai ser muito melhor, como eu imaginei. Mas, querendo ou não, já faz uma diferença também uns ali pra ajudar. Tem um negócio de dobrar poder ali. É, a gente tem muita coisa pra desvendar no jogo aqui ainda. Ó, a gente tá eliminando tudo hit kill ainda, né, galera? Porque, tipo, a gente tá com 2 pontos alguma coisa ali, bilhão, ó. Quase 3 bilhões. Então, realmente, a gente ganha tudo muito rápido. E olha só, consegui aqui uma aura diferente. Que dá mais vitória, inclusive, tá, gente? Ó, esse daqui dá mais poder. Eu vou equipar também. Ó, inclusive, agora veio um épico. Beleza. Calma aí, deixa eu ver. Move speed, tá? Mais 2 de move speed. Quanto que esse aqui tava dando? Mais 4 de move speed. Não, então vamos deixar o com mais 4 de move speed por enquanto, né? A gente vai ter que upar esse novo aqui, no caso. Tô entendendo, galera. Bem da hora, véi. Quantas vitórias que é, então, galera, pra passar de mundo será, hein? Deixa eu ver aqui. Ahn... Nossa, olha como que a gente tá. A gente tá metade roxo, metade vermelho aqui. Por que tá muito doido isso? A gente já pode passar... Nossa, véi. A gente já podia que passassem por esse mundo. Aqui tem um banco. Literalmente, a gente pode guardar coisas aqui. E aí, com 120 mil vitórias, a gente pode ir pra próxima área. Ah, vamos deixar aqui no autofight, então, né? Que, ó, por enquanto a gente tá eliminando tudo com apenas um hit. Será que até o Kaido a gente consegue eliminar com um hit? Ó, tá em 180 milhões. Nossa, até com o Kaido aqui vai ser hit kill e pronto. Mais vitórias aí pra gente. Eu tô com o dobro de vitórias de poção? Tô, né? Ó, aqui tá a loja. Nossa, ainda bem que eu não comprei isso, gente. O multiplicador do Luffy Gear 5 é muito baixo. Muito baixo mesmo. Vocês viram aí o que a gente comprou e já ficou muito mais forte, né? Realmente, galera, eu tô usando o dobro de vitórias. Aqui de boost, né? E, ó, a gente já vai conseguir ir pra próxima área, é isso mesmo? Eu acho que é, galera. Ó, realmente, já estamos indo aqui pra próxima área. E aqui tem um dragão. Que? A gente tem um dragão, galera. Nossa, que da hora, mano. A gente literalmente tem um dragãozão. Ó, e tem aqui os de Robux, né? E o pior que é 200 Robux. Ah, eu vou comprar aqui então, gente. 200 Robuxzinho. Pouco tá valendo nesse vídeo. Gastar, assim, um pouquinho aqui no vídeo tá valendo, vai. Ó, inclusive tem como montar no dragão, é isso? Ah, mas aí tem que pagar Robux. Poxa, mas o dragão é pequenininho, velho. Skill Age 2. Tá, eu não sei. Como que faz pra ele evoluir, será? Será que é só ficar online, galera, que ele evolui? Não sei como faz ele evoluir, não, ó. 3, 3 minutos. Trezori? O que que é Trezori? Eu não sei muito bem ainda, mas a gente vai descobrir, tá? A gente vai descobrir aí como é que funciona o Sertil Dragão. Mas achei bem legal esse sistema, tá? Achei bem legal mesmo. O jogo parece que tá tendo bastante coisa aí pra fazer. Ó, inclusive a gente liberou novos exclusivos aqui. Que inclusive um é esse que a gente tava, né? A gente tava não, que a gente tá ainda, no caso. Esse duas vezes o Fetter. Que é isso aqui? Não, não dá pra pegar. Beleza. Vamos colocar aqui no Auto Fight, então. Aqui já não é tão Hit Kill assim, né? Pelo que eu percebi. Deixa eu ver se o dragão tá evoluindo, galera. Ó, tá no Age 2 aqui. Por que ele foi pro Age 2? Eu não sei nem como. Acho que vai custar 12 minutos pra ele tá evoluindo aqui. Pode ser isso, né? Halloween Event. O que que a gente conseguiu aqui, será? Ó, a gente consegue inclusive o Luffy Gear 5 aqui de graça, ó, galera. Quando termina a Shinobi Life, a gente ganha um aqui de graça também. Tem aqui 50 Kandys, né? Que a gente pode fazer um Spin lá. Legal, legal. Bastante coisa. Ó, a gente ganhou aqui o negócio do Chakra do Naruto, hein? Mais 3 Move Speed nível 1 já. Ah, então se a gente conseguir aí repetido, já vai ficar melhor do que o que a gente tá usando. Tá, esse daqui é 800 K de vitórias. Por que não falta muito. Tem personagem secreto nesse jogo também. Nossa, tem muita coisa mesmo. Deixa eu ver se tá evoluindo. Ah, gente. É realmente os minutos que a gente fica aqui no jogo, tá? Tresouro e Hunt. É uma coisa de Tresouro e Hunt aqui, gente. A gente vai ganhar tesouro, é isso? Tresouro e Hunt. Eu comecei algum negócio de tesouro aqui que eu não sei o que que é. Pior que eu não sei mesmo. A gente vai começar uma caça ao tesouro aqui que eu nem sei do que que é, mas... Não sei se é o dragão mesmo que vai atrás ou se é eu. Ó, eu acho que é o dragão mesmo. Eu só não sei o que que ele vai arrumar aqui pra gente, ó. Vou olhar aqui o boost certinho tudo, tá? Beleza. Isso daqui. Fazer a equipe Bash, que eu já equipou aqui o Luffy Gear 5. Vou pegar aqui os fights e tal. Ó, equipe Best, hein? Já veio mais um mais forte. Ó, gente, eu ganhei uma poção de... Ah, não, mas foi do negócio ali, tá? Galera, porque agora eu tô curioso pra saber quanto que é o pet dessa área. A gente não girou nenhum até agora, né? Também não fiz nenhum Rebirth. Depois eu tenho que fazer Rebirth, hein? Uh! Mano, eu não acredito que esse tempo todo eu tinha esse negócio de weapon aqui, gente. Cara, eu não acredito de verdade, véi. Esse tempo todo tinha isso daqui. Não tô acreditando. E o pior é que, olha, o melhor aqui é o do Scanner, né? Na verdade, do Meliodas. Mas olha só quanto que custa. Nossa, é caro, hein? 4 bilhões. Eu compro esses daqui já, hein? Será que eu compro, galera? Acho que eu vou comprar. Comprei. Pronto. Agora sim. Comprei aqui. Eita, tamo hitando mais rápido, parece. Não sei o que que é isso. Cara, que da hora, gente. Uma espada é daquele boss, né? Dos ouro que a gente elimina a cada uma hora. E essa daqui a gente compra aqui, no caso, com energia. E aumenta o ataque speed. Olha só. Agora mostrou aqui. Mas 55% é de ataque speed. Então, eu não sabia o que aumentava. Agora eu sei, né? Ó, esse daqui dá mais vitória. Então já equipei. Esse daqui dá mais poder também. Equipa. E esse daqui dá mais poder também. Já equipa. Pior que não veio nenhuma aura de torso até o momento, né? É porque é mítico, tá explicado. Ah, na verdade veio sim. Nossa, veio do Luffy aqui. Não tinha visto. Eita, galera. Pior que eu realmente não tinha visto. Tá, deixa eu eliminar aqui o Gara rapidão. Preciso usar esses negócios aqui, né? De luck, poder, vitória. Esqueci de ativar. Oxi. Do nada, meu personagem, saiu. Beleza. Tá, tamo com um dobro aqui agora, gente, de poder. A gente tá ganhando mais poder também. Então agora tá bem melhor, né? Tá, vou tirar o auto fight. Quantas vitórias quer? Nossa, precisa de Rebirth agora, gente. Agora que complicou, véi. Por quantas vitórias que eu tô? Deixa eu ver. Nossa, tô com 3 milhões, tá? A gente consegue gastar aqui por um tempinho. Vem 6 mil, né? O personagem daqui. É, dá pra gastar algumas vitórias aqui, gente. E aí a gente vai ter que começar a fazer aí Rebirth, né? Pra passar de área. E isso eu vou deixar caso vocês apoiem esse vídeo. Então se vocês gostaram, galera, não se esquece de deixar aquele seu like. Se inscrever no canal, porque são vídeos todos os dias pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Desses vídeos aleatórios. Que eu voltei a postar dois também, né? Ó, vou fazer o Equipe Best. Cadê? Ué, não foi o Equipe Best? Ué, gente, travou. Nossa, travou foi tudo. A internet trollou, né? Vou finalizar o vídeo aqui, gente. Nem a internet quer mais que eu grave. Legenda por Sônia Ruberti